Olá, gente! Sandra Façanha aqui hoje com um conteúdo de extremo valor para nossas vidas. Esse conteúdo mostra a evolução da civilização mundial através da pintura em tela. E eu não poderia deixar de iniciar mostrando os nossos pintores brasileiros famosos. Gostaria muito de poder falar sobre cada um deles, mas infelizmente, por uma questão de tempo, tenho que me ater a apenas alguns. E, para começar, vamos mostrar dois pintores famosos históricos. Um deles nasceu lá em Santa Catarina e se chamava Victor Meirelles. Victor Meirelles é o autor da obra de arte denominada Primeira Missa no Brasil. O outro, não menos importante, com muitas obras históricas de renome, ele se chamava Pedro Américo. Pedro Américo nasceu em pleno sertão nordestino e lá na cidade de Areia, na Paraíba. A sua obra de arte, dentre outras famosas, se chama Grito do Ipiranga. Um pouquinho mais para frente, não poderia deixar de mencionar Cândido Portinari. Cândido Portinari chegou ao auge da sua fama quando ele resolveu pintar dois painéis imensos, pesadíssimos. Eles chegam a pesar toneladas. Tão grande é essa obra de Cândido Portinari. E, nesses dois painéis, ele resolveu retratar a guerra e a paz. Que, aliás, após a sua obra concluída, ela foi denominada exatamente Guerra e Paz. E, enquanto Cândido Portinari era vivo, ele dedicou essa sua obra à humanidade. E o governo brasileiro, então, num outro momento, resolveu doar, resolveu dar de presente para a Organização das Nações Unidas esse trabalho maravilhoso de Portinari. Que, aliás, esses painéis se encontram lá até hoje. E são, assim, eles são verdadeiros, considerados, verdadeiras obras-primas. Continuando, não poderia deixar de mencionar aqui de Cavalcante. De Cavalcante, um carioca que se preocupava com a realidade social brasileira. Ele gostava de mostrar o cotidiano. Como ele morava lá no Rio de Janeiro, ele retratava nos seus trabalhos as favelas do Rio, os bares cariocas. Ele gostava de pintar a mulata. E um traço, assim, muito interessante de Dica Cavalcante é que, em todos os seus trabalhos, ele sempre pintava uma figura feminina. Ele gostava muito de retratar a mulher. Continuando, eu não poderia deixar de mencionar aqui a obra brasileira que alcançou o valor mais elevado para a venda. Essa obra, ela foi arrematada em um leilão de arte por um colecionador que deu um lance, nada mais, nada menos, do que um milhão e meio de dólares. Essa obra, ela é da autora brasileira Tassila do Amaral. Tassila do Amaral, ela se prevaleceu da língua Tupi-Guarani para denominar essa tela maravilhosa. Então, ela chamou essa tela de abapuru. A abapuru, infelizmente, não se encontra aqui no nosso país. Ela está lá no Museu Malba. O Museu Malba é o museu de arte latino-americana lá de Buenos Aires. Essa obra se encontra lá até hoje. Então, gente, diante de toda essa explanação de determinação, de realização cultural, eu tenho que dizer para vocês, fica muito claro aqui, a necessidade que cada um tem de levar em frente os seus trabalhos, os seus objetivos, as suas tarefas, mesmo as cotidianas, por menores que elas sejam. Elas precisam ser realizadas, elas precisam ser finalizadas. Eu tenho certeza que se você se conscientizar de que precisa finalizar os seus trabalhos, você vai estar dando um passo à frente, evoluindo. Você, com certeza, vai estar subindo mais um degrau na escada da evolução da sua vida. E quando você perceber que você está evoluindo para essas finalizações de objetivos e de tarefas, você, com certeza, vai se tornar uma pessoa melhor. E eu diria até um pouco mais. Você, conscientizando-se dessa finalização das suas tarefas, dos seus objetivos, buscando realizar todos os seus objetivos, com certeza, você vai se tornar uma pessoa especial. Então, se você gostou dessa abordagem, deixe seu comentário, dá seu like. E eu te aguardo, mais ou menos, aí entre 1º e 2 de fevereiro, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!